Música Começando mais um dia, que alegria! Nós somos do Travel Share, eu sou o Romulo E eu sou a Mirella E nós estamos aqui a convite do canal Modo Viagem Pra fazer uma lista de lugares pra conhecer viajando de carro Assim que essa quarentena acabar E que seja logo, né? Por favor! Se por enquanto a gente não pode viajar A gente pode planejar, pesquisar, sonhar com os lugares Colocar na nossa listinha de resoluções Pra 2021, destinos pra conhecer Afinal, planejar é um dos momentos mais gostosos de uma viagem Então vamos lá pros 5 lugares Que vocês precisam conhecer viajando de carro na Europa Música Em quinto lugar, a Escócia Se você gosta de lugares que parecem cenários de filmes O seu lugar é a Escócia Filmes como Coração Valente e Harry Potter Foram gravados lá E também as séries The Crown e Outlander Que é o viaduto mais conhecido e visitado de toda a Escócia É o mais extenso da Escócia Com 380 metros E ele é muito famoso Porque foi aqui que passou o Jacobite Express Que deu vida ao Hogarth Express de Harry Potter Então as pessoas, elas vêm aqui, elas ficam paradas Esperando o trem passar E tem paisagens bonitas pra todos os lados Por isso que viajar de carro lá é muito bom Porque cada cantinho é motivo pra uma parada E sem dúvida, um dos nossos lugares favoritos Foi locação pro filme Coração Valente Que é o castelo de Dunotar Existem vários lugares, vários pontos aqui na Escócia Que existem histórias conectadas à história do Coração Valente É claro que muito daquela história foi feita romântica, né Pra poder ir pra Hollywood Mas muito foi realidade Esse castelo aqui, uma vez o William Wallace lá do Coração Valente Ele usou a capela pra prender vários soldados ingleses E até o fogo E ele, é claro, era o momento que a Escócia tava buscando Tava lutando pela sua liberdade E o William Wallace é realmente um herói aqui Justamente por toda essa luta que ele teve Em manter a Escócia livre do domínio inglês E esse castelo foi cenário pra uma das vitórias que o William Wallace teve Duas coisas são bem diferentes pra viajar de carro na Escócia Primeiro porque as estradas são bem estreitas E segundo, que você dirige pela mão contrária Acaba se cansando bastante de dirigir nessas estradas que são muito estreitas Tem muito caminhão, as pessoas dirigem como maluca Quando você chega no destino, quando você chega no lugar, você não consegue estacionar Mas nada de se preocupar se você estiver dirigindo um carro convencional Por acaso, nós estávamos na Escócia de Motorhome Então foi um pouquinho mais desafiador Mas sem dúvida, foi muito aprendizado Porque agora a gente tá preparado pra dirigir em qualquer estrada E um outro lugar que você precisa conhecer na Escócia é o Lago Ness A verdade é que não tem nada de sombrio Como diz a lenda do monstro do Lago Ness Muita gente vem do mundo inteiro pra conhecer mais sobre essa lenda E acabam ficando porque é um lugar muito bonito Olha o Escocês ali, tá nadando como se nada tivesse acontecendo Sério, eu nunca entrei numa água tão gelada como essa Deve ter o quê, Ramiro? 10 graus aqui dentro? É muito frio A água do Lago é super gelada Mas se você visitar no verão e for bem corajoso Consegue se banhar igual o Romulo fez Olha a Eslovenia, Eslovenia Eslovenia, Eslovenia Eslovenia, país de número 33 Em quarto lugar está a Eslovenia Que é um país super pequeno E talvez por isso que não seja conhecido por tanta gente Mas juro que deveria Porque o país é maravilhoso E é um país perfeito pra conhecer de carro Porque ele é pequeno E você consegue cruzar de uma ponta a outra Em três horas E vê muita coisa diferente O cartão postal do país é o Lago Bled E com certeza você já viu alguma imagem desse lago por aí Eu posso dizer que esse lugar é incrível E tem muita coisa pra fazer por lá Principalmente o passeio de gôndola Que leva até a igreja que fica no meio do lago E o nosso gondoleiro favorito é o Aliuja E ele por acaso é a terceira geração de gondoleiros Que trabalham ali no lago E é realmente uma tradição Não só a maneira de remar Mas a profissão de gondoleiro ali em Bled E existe uma outra tradição entre casais Que é o noivo carregar a noiva todos os degraus Até a igreja que fica lá no alto Eu não sei porque vocês estão cansados Pra mim não foi cansado nem um pouco E ao redor do lago tem muita coisa pra fazer Você pode dar uma volta inteira Que são seis quilômetros Você pode fazer isso caminhando ou de bicicleta Mas ali tem muita coisa pra fazer Porque tem restaurantes, tem bares, cafeterias Tem até um escorregador de montanha Que eu acho que é uma das coisas mais divertidas Que nós fizemos lá na eslogueira Aqui é uma estação de esqui Então no inverno é estação de esqui E no verão eles fazem esse summer slide Tchau! Tchau! E em Bled a gente se hospedou num conceito diferente de hospedagem. Lá tem um hotel que tem dois tipos de quartos. Um dos quartos fica numa casa na árvore ou os quartos que ficam numa tenda, bem sofisticada por acaso, que eles chamam de glamping. Minha primeira impressão é que é maravilhoso! Incrível! Incrível, né, linda? E nesse hotel ele não só tem esse conceito de hospedagem diferente, mas também tem um serviço de restaurante bem legal, porque eles plantam tudo o que eles oferecem no menu. O cara perguntou, onde que a gente quer sentar? Sabe qual foi a resposta da Mia? Onde você quer sentar a Mia? Aqui! Uma mesa com grama, só que não é clorofila. Você não pode comer essa grama aqui, ela não é utilizada pra fazer suco de clorofila, é só pra decoração mesmo. Sim, você pode pegar. É bom para os quilos. Então tem salsinha direto ali na mesa, você pode pegar e colocar na tua comida na hora que você estiver sentado ali. E ainda no sul da Eslovênia você pode conhecer a região das cavernas. Existem mais de 11 mil cavernas e a mais conhecida é a caverna de Postóina. Ela ficou muito conhecida depois que eles construíram uma linha de trem dentro da caverna pra transportar os visitantes. São 3 quilômetros de trenzinho até as galerias da caverna e depois mais um quilômetro caminhando e conhecendo toda a caverna por dentro. É um passeio muito bacana pra quem nunca visitou uma caverna antes. Essa torrita atrás de mim aqui demorou 400 mil anos pra se formar. Então imagina que demora 100 anos pra crescer 1 centímetro. Olha, são tantas coisas legais pra fazer na Eslovênia que é impossível contar tudo aqui. Mas tem uma última dica que eu quero dar, que é a fonte da cerveja que fica na região de Zalek. É uma região que fica no norte da Eslovênia e tem uma fonte de cerveja pública. Você pode provar 6 tipos de cerveja e é uma experiência que sem dúvida você vai lembrar pro resto da vida. Olha só, a fonte é a prova de espertinhos. O poder da fonte. O poder da fonte, da juventude e da cerveja é a prova de espertinhos. Por quê? São 6 tipos de cervejas. E aí conforme a gente foi vendo que as cervejas iam ficando mais escuras e mais fortes, a gente falou assim, ah, eu não vou gastar a minha vez e tomar na cerveja mais forte porque eu não vou gostar. Vou voltar e tomar na cerveja mais fraca que é o que eu mais gosto. Só que aí eu fui até lá e colocava a caneca em cima, colocava e não dava certo. E aí fui perceber que tem tipo um código aqui. Tem um código. Tá vendo? Tipo um, sei lá, como é que chama isso? Um código de barra? Não é de barra, mas é um código. É tipo um chipzinho assim, no copo. E aí esse chip que faz a leitura provavelmente ele deve dar direito a uma caneca. A gente pagou 6. A gente pagou 8 euros por 6 canecas. Então ele já tomou as 6. Então, mas o problema é o seguinte, ele não aceita a mesma. Você tem que tomar diferentes. E aí as pessoas começaram a olhar na minha cara e eu... Aí eu olhei pra baixo e falei, hum, olha aí a prova de espertinhos. E aí, já tá se sentindo em modo viagem? Então vai anotando todas as dicas e se programando e planejando pra conhecer todos esses lugares. Isso porque ainda tem muito lugar que você precisa conhecer viajando de carro aqui na Europa. E em terceiro lugar tá a Áustria, que é um país que, juro, tem lugares e paisagens que parecem uma pintura. E tem tanta coisa linda que só de cruzar o país de carro, você já vai se surpreender. E o primeiro lugar na Áustria que você precisa conhecer viajando de carro é a região de Tirol. Porque lá você vai encontrar a Áustria dos cartões postais. Sabe com aquelas casinhas bem típicas e também as montanhas. E lá em Tirol, um lugar que a gente gosta bastante é a região de Vatten. É onde fica o Museu da Swarovski, que é um museu muito legal, mas também tem o Jardim de Cristais, que, juro, vale muito a pena a visita. É o maior cristal do mundo. E ele é muito grande mesmo, assim. Eu diria, ele é duas vezes o tamanho da minha cabeça. Por ele ser tão grande, ele tá no Guinness Book e aí faz um contraste. E esses são os menores cristais do mundo. Daqui no alto tem mais de 800 mil cristais Swarovski. Eu fiquei me perguntando, mas peraí, os cristais é tipo uma pedra esculpida, tipo um diamante? Ela falou, não. Ali atrás tem a fábrica da Swarovski. Eles têm uma fórmula super secreta. Inclusive eles pediram pra que a gente não gravasse do lado da fábrica, justamente porque essa fórmula super secreta pode ser copiada. E aí tem muitos e muitos chineses tentando copiar esse segredo, mas até agora não conseguiram copiar a fórmula. E ao lado da região de Tirol tem a cidade chamada Hallstatt, que é uma cidade muito turística, parece cenário de filme. E a curiosidade dessa cidade é que ela foi copiada pelos chineses. Isso mesmo, eles fizeram uma réplica dessa cidade lá na China. E ainda em Tirol existe um dos spas mais visitados de toda a Áustria. E é maravilhoso porque ele tem vista pros Alpes e você pode escolher em só aproveitar o spa ou ficar hospedado no hotel que tem lá. Esses spas aqui na Europa são muito comuns porque os preços não são absurdos assim. Por exemplo, um spa como esse, pra frequentar, pra usar as piscinas aquecidas, pra usar sauna, é algo barato, acessível pra qualquer um. E muita gente nada em lago ou tem piscinas públicas. Então é o tipo de serviço que não é só pra gente que tem muito dinheiro. Qualquer um pode acessar. E no sul da Áustria tem o Lago Verde. Quem gosta de fazer caminhada vai amar esse lugar. Porque é uma caminhada super bonita ao redor do lago. Principalmente porque é um lago de cor diferente. Esse lago, ele tem água de degelo. Então é uma coloração bem esverdeada, mas não é um verde comum. Se você não gosta de caminhadas ao ar livre, tem uma outra sugestão ali próximo do Lago Verde. Que eu acho que sim vai te atrair. Porque ali é a região dos vinhedos austríacos. Então tem muita vinícola legal. E uma das nossas favoritas é a vinícola Kogel. Que é bem familiar. E você não só pode comprar os vinhos lá, mas você pode também provar. E tem uma refeição bem típica austríaca. Com frios, feijões e com uma vista maravilhosa pro vinhedo. Independente da época do ano, se você gosta de neve, você precisa visitar o Skywalk. Que é uma passarela que fica no topo de uma montanha. E pra chegar nesse topo, você precisa pegar um teleférico. E lá, você pode caminhar numa ponte de chão transparente. E também visitar o Museu de Gelo. Esse aqui é onde a gente queria chegar. O tão sonhado ponto no alto das montanhas. E por último, você precisa conhecer Viena na Áustria, que é a capital. E por lá, é só caminhar pelas ruas, admirando as paisagens. Porque tem muita coisa bonita. E principalmente, provar o prato típico austríaco, que é o Wiener's Shinitzo. A elegância que está esse prato. Ele foi temperado, marinado com o iogurte e ervas. E ele foi servido com a cartofel salad. A maior parte dos restaurantes, eles botam na fritadeira. Esse restaurante tem mais ou menos umas 15 mesas. Então, se as 15 pessoas pedirem Wiener's Shinitzo, ele tem a capacidade de colocar 15 Wiener's Shinitzo na fritadeira. Mas aqui, eles fazem na frigideira. Então, todo mundo aqui na Áustria, ela tem o desejo, quando vai comer Wiener's Shinitzo fora, de comer o Wiener's Shinitzo que foi frito na frigideira. Como se fosse comer em casa. Como se fosse comer em casa. O que me chamou mais a atenção, é que nesse prato, tem uma coisinha, que eu não sei o que é, parece um sabonete. É um limão. Ah, é um limão. Gente, que incrível isso. As porções são muito bem servidas. Eu não sei se eu devo tirar o paninho. Eu acho que tem que tirar o paninho. Ah, não, tem que tirar assim. Olha, começou a fazer muito frio lá fora. Então, a gente veio aqui para dentro do Motorhome. E o frio que está fazendo lá fora, parece muito com o frio do segundo lugar da nossa lista. Que é a Islândia. E a Islândia é uma ilha que fica no Atlântico Norte. Então, lá faz frio todo o ano. Para chegar lá, nós pegamos um voo de Londres até Reykjavik, na capital. Alugamos um carro e com esse carro, nós fizemos uma das experiências mais incríveis das nossas vidas. Nós rodamos todo o país através da rodovia número 1, que é a única rodovia nacional que tem. E essa é a rodovia que dá acesso a todos os principais pontos de atrativos turísticos da Islândia. A gente chegou em Klekjavik, que é o aeroporto internacional. Veio até Reykjavik, comprou uma pizza e seguiu subindo. E aí a gente cruzou o país, dormiu aqui em Akureyri, que é a cidade mais a capital do norte. Continuou a viagem, atravessando aqui. Dormiu aqui em Nexplot Datu. E depois desceu e agora a gente está aqui. Então a gente já deu a volta em grande parte do país. Todo o país é impressionante, paisagens incríveis. Mas a gente viu muita coisa interessante nessa região aqui. Depois nessa região. Aí nessa região aqui é só paisagem. É maravilhoso. Recomendo todo mundo que vier para a Islândia para sim fazer o passeio de carro dessa região. Vai pegar um pouco de estrada de terra, mas é super bonito. Agora nessa região aqui tem muita coisa para ver. Por isso que a gente dedicou a maior parte dos dias para explorar essa região. E através dessa rota nós tivemos acesso às principais cachoeiras, canyons, geysers e cavernas que tem lá no país. Essa é uma das cachoeiras famosas aqui da Islândia. Chama Godafoss. É muito lindo. E faz muito frio. A recomendação é que você se programe pelo menos para viajar pela Islândia por 10 dias. Porque lá o tempo é uma caixinha de surpresas. Então você pode ter dias de muito bom tempo. Mais dias de chuvas também. Então você tem 10 dias, você tem tempo tranquilo para se programar, para conhecer tudo de bonito que o país tem para oferecer. E se você tiver sorte e se programar para ir na época correta, você pode ainda avistar a Aurora Boreal. Nós estivemos lá em setembro e a gente teve a sorte de ver a Aurora Boreal no caminho de volta para o hotel. A gente nem estava se programando para ver isso. Realmente foi uma das experiências mais bonitas que a gente teve no país. Um lugar que me marcou muito foi uma piscina abandonada que a gente encontrou há 20 minutos da estrada principal. Foi uma caminhada tranquila que valeu super a pena. E se você é daquelas pessoas que gostam de alguma coisa mais estruturada, existe a Blue Lagoon, que é uma piscina termal bem visitada no país e que também merece a visita. É uma máscara de sílica, acho que sílica é sílica em qualquer língua. E aí você passa e deixa 10 minutos e é suposto de limpar os poros e reduzir o tamanho da sua água. Vamos ver a transformação, o antes e o depois. E chegou a hora do top 1, que foi o último destino que nós visitamos, que é a Sardenha, que é uma ilha que fica na Itália. Nós percorremos a ilha toda com o nosso motorhome, mas você tem a opção de alugar tanto um motorhome ou um carro na ilha, ou alugar no continente e levar de ferry. Provavelmente o seu ponto de chegada na ilha vai ser a cidade de Olbia. De lá, a nossa recomendação é você conhecer a Costa Esmeralda, que foi um dos lugares que a gente mais gostou durante os 30 dias que a gente percorreu a ilha. E depois da Costa Esmeralda, você pode seguir para o norte, na cidade de Santa Teresa Galura. E essa Santa Teresa Galura é bem no extremo norte da ilha e é tão norte que você consegue ver já a próxima ilha, que é a ilha de Corsi, que pertence à França. Mas o que me chama mais atenção é que a gente está no ponto, no extremo norte da Sardenha, e do outro lado, o que eu consigo ver, não é mais Sardenha, mas é Corsi, ou Corsica, que é uma ilha que pertence à França, e está ali. E depois dali, e percorrendo toda a costa norte, passando por Castel Sardo, que é um vilarejo muito legal e interessante, que fica ali na costa. Seguindo viagem até La Pelosa. La Pelosa fica na outra ponta da ilha e, sem dúvida, é um dos extremos mais bonitos da ilha. Então a gente está aqui, aproveitar um pouquinho do final do dia. Realmente a gente está deixando para vir na praia, mas no final de tarde, quase, quando está no flor do sol, porque aí a praia está mais vazia e a gente tem um pouquinho mais de distanciamento. E a gente consegue evitar a Muvuca, porque ainda as praias estão lotadas por aqui. Lá na Sardenha você pode fazer muitos passeios, mas um que a gente gostou muito e super recomenda é o passeio na Caverna de Netuno. E tem duas opções para você ter o acesso. Você pode ir de barco ou você pode acessar a caverna através da escadaria. A gente recomenda a escadaria porque aí você tem a experiência completa, porque descer os degraus até a caverna já é uma experiência em si, porque a paisagem lá é muito incrível. O mar, a força do mar batendo nas escadas é uma coisa realmente muito impressionante. Essa é a primeira caverna que eu vejo com água dentro. Isso porque a água vem do mar, ela bate nas pedras, como tem algumas entradas, faz que entre água dentro da caverna. Diferente da, por exemplo, da caverna que a gente visita na Eslovênia, que lá não tem água. E olha a cor da água, transparente. E nós escolhemos a Sardenha como o número 1 da nossa lista. Isso porque foi uma viagem incrível. Nós fomos lá para ficar 7 dias, a gente acabou ficando 30 dias. É um lugar perfeito para viajar de carro, independente se você vai com seu motorhome ou se você aluga um carro e fica em hotéis. Então foi uma experiência que a gente amou e super recomenda. E aí, curtiram? Tem muito lugar lindo para se visitar no mundo, não é? Então vocês estão preparados para entrar em modo viagem e se inspirar para viajar muito em 2021. Então aproveita, deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários para qual destino você gostaria de visitar assim que a pandemia acabar. Eu já tenho uma lista. Eu também. Então um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!